Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Oi gente, está começando mais um Bake Off Brasil Barbie E dessa vez 8 participantes na bancada e 2 vão sair Hoje a prova é super fácil, panquecas Eles podem fazer assim, abertinha ou fazer ela dobrada com recheio, sabe? Então, o tempo da prova também é bem pouquinho, 30 minutos apenas para fazer 3 panquecas Boa sorte! Pessoal, tanto faz você fazer uma panqueca doce e uma panqueca salgada O importante é estar gostosa e criativa O tempo acabou! Bom, minhas panquecas são de ameixa e eu coloquei leite de coco, mirtilo e cereja Gostei da combinação, achei legal A decoração também simples, né? Você não colocou nada ali entre as 3 panquecas Então, é, por isso eu achei que ficou um pouco seco, mas eu achei legal Bom, eu fiz panqueca recheada com... Uma tem queijo, a outra tem cenoura e a outra tem espinafre Eu gostei muito, só achei que a massa não ficou muito boa O resto tá ótimo, recheio, tá gostoso, bem temperado Eu fiz panqueca integral com queijo e uma folhinha em cima para ficar bonitinho Só isso Essa panqueca tá muito boa, apesar de bem simples Minha panqueca é de cenoura com recheio de chantilly E em cima tem banana e morena Tá legal, só não gostei muito da combinação da cenoura com chantilly Mas é cenoura doce Panqueca de limão Uma eu recheei com banana E as outras duas eu coloquei passas e morena Eu achei que elas ficaram muito gostosas E bem diferentes, né? Adorei Então, né? Também usei massa integral, igual da Nicky Mas tudo bem Eu recheei com geleia de goiaba E coloquei leite de coco por cima Mais um pouquinho de geleia e um blueberry O sabor da panqueca tá ótimo Adorei Então, gente, eu fiz panqueca de beterraba Coloquei leite de coco Decorei com morango Essas frutinhas ali que eu encontrei Não sei se vai ficar legal Eu adorei A beterraba deu um sabor sofisticado Inovou mais uma vez, né? Eu fiz massa de manga com laranja E coloquei por cima um cremezinho branco Tipo um chantilly Eu achei a massa meio gordinha, assim Eu acho que ficou muito mais massa O que acaba deixando mais enjoativo Então, gente A gente já analisou aqui Todas as panquecas, né? A gente gostou de todas, na verdade Mas teve duas que a gente gostou menos Ou então que teve um errinho ali Que, né? Cesse Seu erro Quase Te tirou do programa Mas hoje não Ok, vamos lá Kim Eu falei com você Que não é pra fazer só coisa de limão Mas isso não é uma coisa Que vai te eliminar do programa Ai, que bom Bárbara A sua massa estava crua no meio E muito gordinha, né? Como já disse Estrela Sua panqueca estava muito seca Não ficou muito boa E é por isso Que eu vou eliminar Bárbara e Estrela Ah, gente Eu nunca fiz panqueca na minha vida Eu não fazia ideia De como fritar uma panqueca E passou no ponto Já no meu caso Pegou antes do ponto Lorena fez a melhor panqueca Embora todas as outras Também tenham ficado muito gostosas Semana que vem Apenas esses seis participantes Vão competir E dois vão sair Qual será a próxima receita? Não perca Tchau